Gente, hora de fazer o lacinho na bebê Quem me perguntou como é que eu faço o lacinho, ó Eu coloco uma... Coloquei essa necessaire onde fica as coisinhas de cabelo dela Deixo ela sempre brincando com ela Aproveito que ela tá entertida, ó Já faço o lacinhozinho dela Vou fazer duas chuquinhazinhas Ó, com essas fitinhas aqui, ó É que eu prendo o cabelinho dela Porque como ela é um bebezinho Eu não coloco a presilha direto Por quê? Machuca muito o bebê Eu dou poucas voltinhas aqui, ó Não puxo da raiz Só um pouquinho pra cima E agora que eu coloco Essa presilhinha em cima Vê? E aí E aí E aí E aí Tchau.